Vendo até no TikTok, só abrindo um parênteses antes de você continuar, uma mãe contando que ela... Não sei se vocês viram esse vídeo. Contando que ela esqueceu de fazer a lancheira da filha um dia. Sim! Ai, sim, eu vi. Cara, eu esqueci de fazer a lancheira da minha filha um dia. E aí, a escola ligou e falou, olha, a lancheira da sua filha tá vazia e tal. E ela falou, putz, cara, o que a gente... Ela foi aí, pegou o carro, buscou a filha na escola, falou, vamos tomar um café da manhã. Tirou ela da escola, pediu desculpa. E o pessoal nos comentários tava, caramba, só foi um lanche, sabe? E ela falou, tá bom, só foi um lanche. Mas o entendimento que o adulto tem de só foi um lanche, pra criança é outra coisa. Exatamente. Pra criança é, todo mundo foi lembrado. Menos eu. Todo mundo tem lanche, a minha mãe não lembrou de mim. Então ela sentou, pediu desculpa e falou, o que a mãe pode fazer pra gente não esquecer mais? Ela falou, vamos escrever um recado na porta. E ela escreveu, colocou... A criança vem com a solução. É. Que às vezes pra gente é muito difícil. Pra ela, não, é fácil, é só fazer isso. Escreve na porta, antes da gente sair, a gente vai lembrar. Ela escreveu, mãe, não esqueça meu lanche. Sim. Muito fofo, então realmente tem... Quer ir no banheiro? Quer ir no banheiro? Tu quer fazer xixi sim, que eu sei. Tu quer ir no banheiro? Vai no banheiro fazer xixi, vai. Não, então tá bom. Tem aqui, ó. Tem banheiro aqui, vai lá fazer xixi e vai. Tu não quer ir fazer xixi porque tá balançando aí, eu sei que tu quer ir no banheiro. Quer levar ele lá? Não, não, ele vai sozinho. Desculpa. Você mostra pra ele, Daniel, um dia depois? Eu lembro uma vez que a Má pequenininha ainda, um dia no meu aniversário, ela me acordou com um copo de toddy. Na cama, sabe? Tipo assim, uma caneca, um copo de toddy, ela veio e me trouxe na cama. E eu lembro que eu até postei, acho que na época, Facebook, sei lá. E aí eu postei, acho que ela tinha oito anos, eu postei assim, cara, quando sua filha de oito anos te leva o café na cama, um toddy só, né? No dia do seu aniversário, é porque alguma coisa certa você fez. Ela entendeu o gesto, o carinho de levar. E você falou isso do lanche? Ah, a Yá falou do lanche. Eu lembrei que uma vez eu acordei e aí tinha um bilhete da Má pra ela mesma. Assim, é... Oi, eu. Gente! O seu lanche está não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, de hábito de eu fazer o lanche dela e deixar. Aí um dia que eu não tava, porque eu tava viajando, ela deixou o lanche dela pronto e escreveu um bilhete pra ela mesma, porque ela tinha o hábito de ter o bilhete da mãe. Oi, Má, bom dia, seu lanche tá não sei aonde. Oi, eu. Oi, eu. Seu lanche está não sei o que, não sei o que. Maravilhosa. Eu falei, meu Deus. Eu amo, eu amo isso. Oi, eu. Seu lanche está não sei aonde, boa aula para você. Eu tenho que fazer uns desses pra mim. É que você é esquecido na escola. Os pais de vocês já esqueceram de buscar alguma vez quando vocês eram pequenos? Não, minha mãe sempre foi muito... A minha mãe não ia me buscar, eu ia a pé. Ele foi uma criança... Cala pública, meu amor. Pequeno? Vamos a pé ali. Não. É porque eu pulei o pré, né? Eu já fui de lá pra primeira série ali, porque... É, é difícil. É, então, às vezes, meu pai ficava de me buscar e ficava no trabalho, esquecia. E meu avô chegava duas horas atrasado, eu ficava lá. Todo mundo ia embora. Então, na cabeça das pessoas é... Meu, a criança espera, tá tudo bem, sabe? É, na cabeça da criança, meu Deus, todo mundo foi embora. Só eu também. Só eu que tô aqui, eu não fui lembrada. Eu me lembro de me sentir assim. E eu ficava conversando com segurança, assim, não, tá tudo bem e tal. E esse exemplo que você deu da lancheira, que é um exemplo que a gente precisa seguir, é o acolhimento que a criança precisa. Sim. A criança precisa de acolhimento o tempo inteiro. É. Né? Então, até a gente leu... Agora, nessa viagem vindo pra cá, uma psicóloga falou, quando o seu filho te chama pra brincar, né? Pra você participar de uma brincadeira, ele tá sentindo acolhido por você. Porque você tá sentindo no mundo dele. É. Ali é o mundo dele e ele tá se abrindo pra te mostrando como é que ele brinca, como é que ele faz. É que a gente acha que é só brincar. É. Ah, não, eu vou ali brincar um pouquinho com ele e tal. Mas na cabeça dele, ele entendeu, tipo, nossa, olha que massa, olha como eu sou amado. É. Ele parou o que ele tava fazendo pra brincar comigo. Sim. E daí entra naquele mundo lúdico dele e fala e fala, sabe? Nossa, sim. É muito maior do que só uma brincadeira. Quando eu vou... Eu tenho uma sobrinha de cinco anos, vai fazer seis agora. E quando eu vou pra Argentina, ela mora fora, né? Então, eu não acompanho a... A criação dela. É, a criação dela. Não acompanho a infância dela. A infância. O desenvolvimento dela. E aí, uma vez por ano, eu vou pra lá ou eles vêm pra cá, né? Então, quando eu chego lá, meu, eu me disponho a fazer tudo que ela quer fazer. Quer brincar disso, meu. Ela me insere totalmente no mundo dela. Aí o pessoal fica lá, a criançona, sabe? Tipo, a criançona brinca com tudo. Mas eu não acho isso. Eu acho que, cara, eu tenho que aproveitar. Claro. É o pertencimento, né? A criação dela. É o pertencimento. Eu falo, que bom que ela me chama pra brincar. Não é que ela me vê como outra criança, hein? Exato. Ela me vê como alguém que a ama tanto a ponto de sentar no chão e brincar com ela. E vai passar tão rápido. É pra sempre, né? Nossa, esses vínculos. Eu tenho, ó. Você sabe, com a Mar, a gente não tinha muita grana pra ficar saindo e tal. Nosso lazer era o colchão na sala, desenho animado na TV. Nossa, sim. E era isso. Fazer cabana de cobertor. E a gente ficava achando desenho. Eu sei, tipo, esses desenhos animados mais Tarzan, Nemo. Tom e Jerry. Eu sei as falas todas. Todas, musiquinha todas. Eu sei. E isso, cara, isso é pra sempre. É pra sempre. Ela sempre vai lembrar. Não, até hoje elas ficam lembrando as frases dos filmes. É, a gente conversa assim, cara. São as referências delas. Que eu não sei o que aconteceu, que eu virei pra ela. Ah, a gente falando em casa. Eu falei, ah, igual aquele desenho da Barbie, né? Da calça jeans dela. Que desenho da Barbie? Falei, mas aquele desenho da Barbie. Que ela tem a calça jeans. Que ela sofre bullying. Que as meninas falam que ela não lava a calça jeans. Porque ela não era... Não tem isso, não? Falei, claro que tem. Não tem. Falei, pega lá o... Aí botamos o filme. E tinha. Meu Deus. Beleza. Só que daí a gente tava fazendo outras coisas e deixando o filme rolando. Daí a pouco a Barbie. Ah, não sei o que. Da calça jeans. Aí eu. Tu achou que tua mãe tava ali do lado? Precisa de outra coisa. Eu estava assistindo a merda da Barbie. Não aguento mais essa Barbie. Meu Deusinho. Eu tava lá. Valendo. Eu não tava fingindo que eu tava lá. É. E entrando nesse ponto de que a criança entende muito mais que o adulto. Que é muito verdade. E ela compreende muito mais. Foi quando a gente falou sobre a nossa relação pra ele. É. Cara, o Rafa explicou... Fala pra elas como tu explicou pra ele a nossa relação. Foi muito atípico. É. Não, ele chamava a gente de tio no início, né? Então, a gente não sabia na cabeça dele o que a gente... O que a gente era um pro outro. E a gente não falou disso de início, assim. A gente esperou falar com uma psicóloga primeiro, né? E daí ela falou, não. Vai ter um momento. Não precisa. Se vocês não se sentem à vontade pra sentar e já falar com ele sobre isso, espera. Não precisa forçar a situação. Deixa ele entender melhor e tal. Beleza, a gente deixou. Uma coisa de cada vez na cabeça dele, né? Exatamente. Aí, um dia, a gente tava na sacada e a gente morava de frente pra um terreno, assim. Tinha um terreno lá. E tinha dois cavalos e um filhotinho de cavalo. É potrinho, né? É potrinho, né? É potrinho, né? Um mini cavalo. É um mini cavalo. É um cavalinho. É um cavalinho. É um cavalinho. É um filhote de cavalo. O diminutivo da língua portuguesa salva a gente nas suas mãos. Um little horse. Aí, ele falou assim, ai, olha lá, o papai, a mamãe e o filhinho. Daí, eu falei assim, ué, mas pode ser também dois papais e um filhinho. Ou duas mamães e um filhinho. Daí, ele ficou um tempinho em silêncio. É, pode ser mesmo, né? Daí, eu falei assim, e se for dois papais e um filhinho, o que você vai achar? Ah, legal. Daí, eu falei, ah, é? Acho que chegou a hora, né? Aí, já sentei com ele no sofá, chamei ele. E daí, eu fui explicando pra ele. E ele só ouvindo. Você falou, ah, nós somos duas pessoas e a gente se ama muito. Então, a gente é casado. Eu já falei, a gente vai casar agora, dia 9 de julho. Mas eu já falei que a gente era casado. Não, não, não. Aí, eu falei, a gente é casado porque a gente se ama muito. Ainda, você mentiu pra gravar? Vocês não são cavalos aqui. Vocês não são cavalos. Antes que termine o cavalo. É sobre isso. E daí, eu falei assim... Papai trabalha pra gravar de sangalo. É, eu falei assim, não, porque não tem problema dois homens ou duas mulheres estarem juntas porque elas se amam. Então, um homem e uma mulher podem namorar. Um homem com outro homem podem namorar. Uma mulher com outra mulher pode namorar. Porque o importante é elas se amarem. Tá tudo bem? Tá. Legal, vamos brincar. Tudo bem. Foi muito isso, assim, sabe? Por que você tá falando isso, né? E depois daquilo, ele nunca mais, tipo, ele nunca achou estranho nada, assim. Ah, a gente tá vendo um filme ou alguma cena de novela que dois homens estão se beijando. Ele não tá nem aí. Ele tava no avião vindo pra cá. Ele tava sentado do meu lado no avião e eu passei uma foto de um casal que eu sigo. E os dois estavam se beijando. Dois nomes. Eles estavam se beijando e tal. E daí, ele tava olhando pro celular. Aí, eu virei pra ele e falei, ah, olha que linda essa foto. Daí, ele falou assim, ah, que linda a roupa dele. Tipo, ele prestou atenção na roupa. Foda-se. Vocês recebem comentários do tipo, ah, vocês vão influenciar a orientação dele. Sim, muito, muito. Ele vai ficar afeminado, coisa assim. Eles falam assim, ah, e se ele for hétero. É, se ele for hétero. Nossa, é realmente isso. Nossa, cara. Se ele for hétero. Olha o tipo de comentário. O filho de vocês também é gay? Gente, vocês estão falando da sexualidade, uma criança de oito anos. Ele tem oito anos. Pelo amor de Deus. O que eu gosto é do... Porque vai ver e vai virar. Esse é o outro maravilhoso. A minha resposta preferida, quando eu vejo isso, eu falo assim, ah, então não assista de Corvette Channel. Porque se você vê um hipopótamo, você pode sair por aí. Se vira em cavalos, acabou. Se a gente vê cavalo, você vai virar cavalo. Gente, a gente cresceu. Toma cuidado com o que você está vestindo. A gente cresceu vendo o domingo legal banheira do Gugu. Banheira do Gugu. E não resolveu. Não resolveu nada. Vocês só viram cenas hétero-normativas na vida de vocês. Só tem hétero nas novelas. Minha mãe, gente, eu cresci num lar hétero-normativo. Até hoje ainda é difícil ter um casal gay que seja, tipo assim, totalmente normalizado dentro de um filme ou de uma novela. Agora tem aquela série, Hurtstoppers. Hurtstoppers. Ai, que série maravilhosa. É, tipo assim, meu, é uma série que, tipo, finalmente, eles só tratam daquilo com a maior naturalidade possível. Não precisa ser a grande questão da série. Não é alguém que vai apanhar alguém. Não precisa ser triste. Sempre quando colocam um casal ou um afetivo... É o problema. É o momento em que ele vai se assumir e daí ele vai sofrer. Eu gostei daquele filme que as gays são golpistas. Eu amo! Eu vi... Eu tenho uma cena que eu vi... Representatividade. E eu tenho um ódio... Reparação. Reparação. Eu não sei de onde é essa cena e esse é o meu ódio. Porque sabe quando passa naqueles feeds que é só uma cena cortada de alguma coisa que você não sabe nunca mais de onde é? E aí tá o cara, assim, e a vizinha, que mora no mesmo prédio dele, tá questionando ele por ele ter um relacionamento afetivo. E ela tá falando assim, você não deveria estar com outro homem. Isso é uma aberração. Aí ele olha pra ela e fala, o seu cabelo também. Mas isso é um problema seu. Maravilhoso! Eu amo essa cena! Maravilhoso! Eu amo essa cena! Eu queria muito saber se alguém souber de onde é pra lá. Manda aí no chat, manda aí, gente. Porque ele fala, assim, ó... Normal. Mas isso é um problema. Porque é exatamente sobre isso. O que você faz da sua vida e do seu cabelo. Então, né...